Bom dia meus amigos, bom dia aí a todos os nossos inscritos, todos os nossos amigos que acompanham aí o canal Tassis Vida no Ceará. Estou agora na Lagoinha pessoal, estou chegando aqui no centro da localidade Lagoinha, passando aqui. Vou dar uma passada lá na casa do Seu Jorge, para nós ver como é que está o andamento da casinha do Seu Jorge. Olha só, aqui é o centro da Lagoinha, ali a igreja da Lagoinha, a igreja que é todo dia 12 de dezembro, sempre tem festa aqui, tem muitas coisas aqui, comemoração. Então, olha, ali a igreja nova ali atrás, aqui é o centro da Lagoinha, é uma localidade bem simples, pouca casa. Estou mostrando para vocês aqui os pés de Cajarana, aí são pés de Cajarana. E nós vamos lá para a casa do Seu Jorge agora pessoal, vamos acompanhar como é que está lá, o andamento, a obra. Os caminhos aqui não são muito bons não, viu, porque o carro balança muito, né, muito pedrinho, aquelas pedrinhas que faz o carro tremer, faz muito barulho pessoal. Estão chegando aqui na entrada, ó, aqui é a entradazinha, a entrada da casa do Seu Jorge. Os caminhos aqui também não são muito bons não, e olha aí como é que está. Show de bola. Olha aí, dona Cristiane ali trabalhando. Está ficando é show, hein. Vou encostar o carro aqui. Aí, bom dia. Rapaz, o negócio está bonito, viu. Eita menino, vamos chegar aqui para pé. Está ficando bonito demais. Aqui, olha aí, que beleza. Bom dia, Seu Jorge. Como é que está? Está bom. Está indo tudo bem, né. Graças a Deus. A casinha está ficando bonita, Seu Jorge, viu. Perdeiro real aí é do brinco e serviço, não. Aí. Bonita e grandona. Bonita e grandona, hein. É. Quando é na planta, a gente pensa que é pequena, né. Quando começa a botar tijolo, ela cresce. E está ficando é show. Por dentro é que está bonito. Por dentro também? Pronto. Pronto. Deixa eu cumprimentar aqui a patroa. Bom dia. Bom dia. Está já fazendo... Está tirando a sujeira para não ficar muito feio, né. É. Muito bem. Está ficando é bonito aqui. Está tudo limpinho, né. Ao redor. Graças a Deus. Aí. Aqui é a lateralzinha. Aqui o quarto da senhora não vai ter janela para esse lado, não, dona Cristiane. Não vai ficar quente, não, hein. Mas era bom, não era? Você tinha que arrumar o ventilar, né. Que o sol vai ficar daquele lado, né. Porque o sol vai ficar desse lado aí. Vai ficar um pouco quente. Eu acho melhor estar danjando ela, viu. Ainda dá tempo ainda, ó. Porque esse lado aqui parece que está bem. O vento está desse lado, ó. O lado que nós estamos é o lado que o vento está. É arriscado ficar muito quente, viu. Que altura vai ficar essa parede aí, seu César? Essa lateral. Essa altura aí mesmo. Essa altura aí mesmo, né. A queda vai cair para cá e para lá. A queda d'água vai cair para esse lado. Está vendo, pessoal? Que benção de Deus. Graças a Deus aí a todos os nossos amigos, né. Os anjos do canal que estão aí apoiando esse trabalho. Está uma benção isso aqui, viu. Está bem encaminhada. Está bem encaminhada. Deixa eu mostrar aqui. Aqui vai ficar a sala e a cozinha, né. A sala e a cozinha. É isso aí. Aqui é um quarto, né. É um quarto aqui. Aí aqui é o... Aqui é o... Mais outro quarto. Aqui dos rapazes, né. O quarto dos dois filhos do seu Jorge. Aí aqui é o banheiro. Aqui é o banheiro. Grande, né. O banheiro está bom. Está grande, é. O banheiro está ótimo. Aqui é o outro quarto, né. Aqui é outro quarto. É. O quarto do casal. Está aí. Está uma benção. Muito bom. Graças a Deus, pessoal. É isso aí. Olha só aqui. Dona Cristiane já está plantando. Olha. Pézinho de abacaxi. Abacaxi. Colocou o abacaxi aqui. Aqui é o... Isso aqui é um pé de aranto. Carne agrada disso. Que é muito bom para... Assim, quem... Aranto? É antiflamatório. É antiflamatório. Eu sei que está dor de barriga. É bom. É bom. Não conheço não essa planta aranto. Mas também tem que saber fazer também o chá. É? É. É. Porque senão... Pode ser forte mais também não. Ah, sim. Bananeirinha já colocou aqui. Foi. Olha aí. Ainda tem os outros para me trazer, né. Sim. É porque a gente tem que me trazer devagar aqui mesmo. Aqui outra. Vai ficar bonito, viu. E aqui é o que, Donatinho? Esse daqui é o pé de inhame. É o zinhame? É. Olha como ela está bonita. Ele já está ramando aqui, ó. Já subiu aí na árvore. Aí aqui ele vai... Botar, né. Já tem já. Mas só que... Quando ela tiver mesmo, parado, mais no inverno, né. A gente tem que tirar isso aqui. Tem que tirar, né. Para ele poder. Aí esse daqui, Itacisa, é um pézinho de camomila. Camomila. É. Isso aqui. Uhum. Ah, que lindo. Mas é. O pé de camomila. Tá, né. É. Uma mudazinha com a irmã dele. Pronto. Então eu estou trazendo só os pés de aqueira. É, outras plantas, né. Graviola. Uhum. Poxa, aí está ficando show de bola. E onde, onde teve a visita aí, foi o seu Jorge? Foi. Seu Sérgio. Hum? Seu Sérgio, que teve uma visitante aí na casa do senhor? Foi. E eles me amostraram que eu, eu não, eu não, e era porque eu tinha falado, não é? Aí, quando eu fui para casa, quando eu cheguei, eles me amostraram. Eu, não, eu para lá, não é com isso aí. Mas, rapaz, cobrou não, bem grande, não. Mas era venenosa, era? Era não, era. Era de piada, ela. Ah. É a chipoia. É a chipoia. Eu estou com ela aí, brincando aí, com ela na mão. Gente, nós queremos agradecer a todos vocês, tá certo? De coração. A todos os nossos amigos que estão nos ajudando, que até aqui nos ajudaram, tá certo? Essa obra aqui é graças a vocês, né? Você que doou, você que deu a sua força, você que ora por a gente. Aqui tem um pedacinho de você, tá certo? Cada tijolo desse aqui tem uma pessoa que colocou a mão ali, que deu a sua doação. Eu sei que de todo coração nos ajudou até aqui. Nós, neste momento, estamos já praticamente quase na metade da casa, né? Quase na metade, é. Da altura das paredes. Mas precisamos aí da sua ajuda, tá certo? Você que puder nos ajudar, pessoal. O tijolo, por exemplo, está pouco, ó. O tijolo que temos, este aqui, né? Nós precisamos comprar mais dois milhares de tijolo. Precisamos comprar mais cimento, tá certo? Então, as doações para o seu Jorge estão poucas, né? A gente tem que pagar o pedreiro, temos que pagar o ajudante. E, infelizmente, a gente não tem de onde tirar. Então, a gente só tem aos anjos do canal que puder nos ajudar para a gente continuar essa obra e não deixar a casa ficar parada. Então, se você puder, se Deus puder contar com vocês, tá certo, pessoal? Você que tem condição de nos ajudar com qualquer valor para a gente não deixar essa casa ficar parada. Nós precisamos de ajuda para que essa família, o seu Jorge, dona Cristiane, em breve eles possam ter um lar para eles morarem, para eles estarem debaixo de um teto que seja deles. Então, nós só temos a agradecer a todos que nos ajudaram até aqui, pessoal. Que Deus abençoe, multiplique, né? Tudo que você fez por a gente, tudo que vocês estão dando para essa casa. E aqueles que puder continuar nos ajudando, nós seremos eternamente gratos a todas essas pessoas. A gente só tem que agradecer, né? Né? Para ser eles, né? Que ajudaram a gente. Porque aqui, graças a Deus, é que nem você disse, né? Cada tijolinho desse tem uma parte desenhada do coração deles, né? Tem uma mão de alguém que doou, né? E para aquelas que querem continuar doando, tá certo, pessoal? Aqui para ajuda para essa casa, a gente tem também a conta que a gente passa pelo WhatsApp do canal. Lá a minha esposa atende vocês, né? E é tudo anotado, tá certo? Tudo é anotado, o nome de todo mundo, né? Ninguém fica esquecido. Lembrando que todas as doações vocês têm que passar para a gente através do WhatsApp do canal, que fica na descrição do vídeo. E quando eu lembro, eu coloco também no primeiro comentário, tá certo? Então, toda doação tem que ser avisada a gente, passada, a gente passa a informação sobre conta bancária, sobre o Pix, e também a gente pede que a pessoa diga o nome, a cidade de onde ela está enviando, e também uma foto do comprovante, que é para todo mundo ser falado, todas as pessoas, ninguém ficar esquecido na hora de agradecer. Aí, Tassi, também aqui, né? Eu quero pedir desculpa. Naquele dia que nós estávamos fazendo a filmagem ali, teve um rapaz, não sei se foi um rapaz ou foi um amor, que ela mandou 10 reais, se lembra? Mandou 10 reais? Sim, sim. Aí, eu quero pedir desculpa, porque eu agradeci todo mundo, né? Eu agradeci também, mas eu acho que não deu para ele ouvir, né? Sim. Aí, estava falando, porque eu não tinha agradecido, mas eu estou agradecendo agora, e se ele tivesse mandado um real, eu ainda tinha agradecido. Sim, esse que mandou 10 reais, ele achou que a senhora não agradece, não foi grato, né? Foi, viu? Mas, naquele dia eu agradeço, é porque foi baixo, mas também a rentanguinha que estava ali, né? Aí, dava para ouvir uns e outros não, mas eu peço desculpa, mas eu agradeço, se ele tivesse mandado um real, eu ainda ficava satisfeita. Com certeza. E agradecer a todos, né? É. E como a gente... O que não manda, tanto aquele que manda, como aquele que não manda, a gente agradece a todos, pessoal, viu? Tem gente... E tem uns que já mandaram 2 reais, manda 10 reais, 5 reais, não importa o valor, pessoal. Todos são importantes. Cada centavo aqui é importante. Um real seu aqui representa um tijolo desse aqui. Porque hoje em dia nós estamos realizando nosso sonho através deles, né? Se não fosse eles, como é que a gente está aqui? Exatamente. Porque eu mesmo não ia ter condições de eu construir, né? É. E eu só tenho que agradecer e orar por eles todos, né? Com certeza. E você também, que está aqui também junto com a gente, desde o começo, né? E pedir a Deus e a saúde de vocês. Isso mesmo. Todos, todos que estão usando a mão, minha gente, né? Sim. Ninguém pode esquecer de nenhum, de todos. Todos são importantes. Importantíssimo. Pois, muito obrigado, minha gente, viu? Obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe, dê muita saúde, muita força. Prospere aí os seus negócios, prospere sua vida. E todos os anjos que puder nos ajudar a concluir essa obra aqui, com certeza serão mais que abençoados, tá bom? Que vocês vão dar e Deus vai multiplicar muitas vezes mais o que vocês vão estar dando aqui. Tá certo? Muito obrigado aí pela força. Obrigado a todos. Fico com Deus. Muito em breve nós voltamos aí. Se Deus quiser. Trazendo mais novidade e o andamento dessa casa.